Eu tenho fome, eu tenho sede de ti E de aprender de ti, que é manso e humilde É que um minuto aqui vale mais que uma vida Tu és tudo o que eu quero ser Tudo o que eu quero ter Tu és tudo o que eu quero ser Tu és tudo o que eu quero ser Tudo o que eu quero ter Tu és tudo, Tu és Tu és tudo o que eu quero ser Tudo o que eu quero ter Tu és tudo, Tu és, Tu és, Tu és tudo Como um selo em meu coração Tu és meu tesouro Muitas águas vêm sobre mim Me sinto seguro Como um selo Como um selo em meu coração Tu és meu tesouro Tu és meu tesouro Muitas águas vêm sobre mim Me sinto seguro Pra onde eu vou sem você Não sobra nada Sem Teu grande amor Tu sabes tudo o que eu não sei E o que eu preciso é estar contigo Eu te levo comigo Amado E onde eu vou Eu te levo comigo Amado E onde eu vou Eu te levo Eu te levo E eu te levo Amado Amado E onde eu vou E onde eu vou Comigo Amado 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 Obrigado.